Descaminhos A lanterna da cidade deslumbra os olhos da China Que quando sai do ser impago pelas luzes se fascina As grossas mãos galejadas de sangra, planta e cabina Se acende a luz do desejo de cambiar de pago e sim, e não E o seu rancho tão pequeno que ele casa, contamina São os filhos de empregados, rachá-las pelas esquinas Só de melhor campeão Que se consome na vida Seguir o rastro dos outros Que erguer o rancho na vila A mesma luz da cidade Há mais olhares na sina E lá se vai o plantador Pender as perras que tinha Buscar trabalho no povo Operário de oficina Vender a força e a saúde Soltar as filhas na vida A carreta vai vergada Os ombros vão, mas ainda Logo, logo estão chagueando Por um prato de comida Lavando roupa pra fora Pegando freto e cabina Pra encher a boca dos filhos Encher a vida vazia 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 E aí